Esse é um dendróbio moscato e eu fui dar uma olhadinha nele, ele tá prejudicadinho, né, porque eu saí do resguardo. E olha só, que coisa linda, uma muda bem na ponta dele e olha quantas raízes. Lilian, desse jeito eu já posso replantar? Pode, e é o que a gente vai fazer agora. Vou mostrar pra vocês. Aí a gente vai destacar aqui, ó. Vai machucar mesmo um pouquinho, é normal. Mas, o que a gente faz agora? A gente pica fungicida, tanto aqui, que abriu feridinha, né, quanto aqui nessa muda. Vamos lá, mudar o lugar agora da gente filmar. E aqui eu coloquei brita no fundo. Como vocês podem ver, ó, tem resto de matéria orgânica aqui. E a gente vai replantar, tá? É uma orquídea que gosta desse tipo de substrato. Tá? Areia grossa. Uma terra de quintal. Mas, assim, igual aqui eu tenho mangueira, né, então eu pego aquele resto de matéria orgânica junto com a terra que fica debaixo da mangueira. Coloquei aqui, só lembrando que a planta não pode ficar muito afundada, né? Ó, tem até um resto de casca de pinos aqui. Então, eu vou botar aqui também. A gente joga aí. E essa terra aqui é a terra que eu uso no meu orquidário. Quer dizer, é a terra que fica embaixo do meu orquidário. Então, ou seja, é muito rica em... Em adubo, né? Porque eu uso o remídeo, todo mundo sabe, eu uso o ceacrópio. Então, é uma terra muito rica em nutriente. E aí está. Tá plantadinho, tá firme. Aí agora a gente aplica um Rotex. Só lembrando que Rotex é um... Uma grama em um litro de água uma vez ao mês. Adubo é igual medicação. Você tem que respeitar, porque o excesso de medicação te causa mal. E o excesso de adubo também. Então, se é de uma vez ao mês, respeita. Que é uma vez ao mês e pronto. Espero que tenha gostado. É um videozinho rápido, simples. E está aqui o Dendobro Moscato plantado. Tá? Uma terra bem drenada. Por baixo eu botei brita. E aqui venta muito, então tem que ter um pezinho. E ajuda na drenagem. Beijo para vocês.